Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra te falar um pouquinho mais sobre medicina. Como a medicina entrou na minha vida, desde quando eu decidi fazer medicina, como foi o processo pra mim passar e como é até hoje, né? O lado bom e o lado ruim, que é a faculdade, o que você entrega pra ela e o que acontece. Bom, eu separei algumas perguntinhas, vamos começar com elas. Vou olhar aqui, tá? Só pra ter um roteirinho e a gente não se perder. Por que escolhi a medicina? Bom, a medicina ela entrou na minha vida desde criança, desde muito nova, tipo, criancinha mesmo. Eu sempre sonhava e falava, ah, vou ser cardiologista, vou colocar coraçãozinho no coração, estrelinha. Coisa de criança, né? Bem lúdica. E com o passar do tempo, essa paixão foi amadurecendo dentro de mim. Com 13, 14 anos, já tinha decidido no meu coração que eu iria fazer medicina. Dentro da minha família não tem médicos, tipo assim, a geração de médicos é a minha geração. O primeiro médico formado foi meu primo, depois minha irmã. Agora eu e meu irmão, então tipo assim, meu pai, minha mãe, nada, ninguém é da área da saúde. Então foi identidade mesmo com o curso. E aí, com a adolescência, chegou, veio o Enem, eu sou da época do Enem. Veio o Enem, prestei o Enem, primeiro, segundo e terceiro ano. Vi que eu teria que estudar muito se eu quisesse passar no vestibular e foi isso que aconteceu. Graças a Deus eu tive a oportunidade de vir fazer cursinho pra poder prestar a prova de vestibular. Realizei três anos de cursinho e aí sim eu fui e passei em medicina. Te falo, gente, que no cursinho foi realmente, eu falo que todo mundo que faz medicina teria que passar pelo cursinho pra você saber realmente se é aquilo que você quer. Porque no cursinho eu permaneci durante três anos, como eu já falei pra vocês. No último ano eu cheguei no meu staff. Sério. No meu último ano começou a sair feridas pelo meu corpo. Meus amigos já tinham passado. Eu achei que eu não ia passar. E aí na minha época eu prestei prova pro Acre, pra Rondônia, pra vários estados do Brasil. E eu não passei. E aí em 2017 tinha a prova aqui em Cuiabá, que é da Faculdade Unique. E eu tinha pagado, né, porque essas provas de vestibulares você paga pra poder realizar a prova. Realizei a prova e falei, ah, não vou passar porque, cara, é prova muito difícil. Sempre julguei a prova aqui de Cuiabá mais difícil que os outros estados. E impressionantemente, quando eu descansei, foi a prova que eu fiz, assim, que eu falei, ah, não vou passar. Eu passei. Então no primeiro semestre de 2017 eu passei em Medicina e comecei esse processo. Te falo, gente, que o cursinho foi essencial pra me ensinar a estudar. Porque como eu vim do interior, eu morava em Juína e depois vim pra Cuiabá fazer cursinho. Eu não sabia estudar, eu era totalmente crua. Então eu falo assim, se você quer uma preparação pra um curso, qualquer curso, né, gente? Medicina, eu acho que tem Engenharia, outros cursos. Você tem que ter uma preparação de estudo antes. E eu não tinha, porque eu vim do interior. Então, fazer cursinho foi muito bom pra mim. Me ajudou a amadurecer muita coisa na minha cabeça que eu tinha, tipo assim, que eu era totalmente criança. E acredito que foi muito bom. E aí em 2017 eu passei na faculdade Unique. Daí no meio da faculdade, no terceiro ano, eu transferi pra Univag. Uma faculdade que fica ao lado de Cuiabá, que fica em Várzea Grande, que é ao lado de Cuiabá. Mas é pertinho, gente. Você vai de carro, é só uma ponte que divide. As cidades são juntas, praticamente. E foi assim que aconteceu. Então, já aproveitando, já vou falar pra vocês. Hoje eu estou na Univag, Universidade de Várzea Grande. Faço medicina lá. Estou no décimo segundo semestre. No último semestre, daqui três meses eu formo. Graças a Deus. Agora eu vou responder mais algumas, né? Aqui respondendo já, eu sou de Juína, mas moro aqui em Cuiabá pra fazer a faculdade. E aí vocês me perguntaram também, o que eu mais gosto na medicina? O que eu mais gosto na medicina é a transformação que a gente pode realizar na vida das pessoas. Um simples atendimento, um simples sorriso, gente. Acolher o paciente, não só ver a doença, mas escutar o paciente. Porque o médico, às vezes, ele tem dificuldade de ir escutar. E nós temos dois ouvidos, né? Justamente pra isso, pra escutar. Então, antes de tudo, o médico tem que ouvir bem. Porque senão você não vai saber o contexto. Às vezes, um simples detalhe faz diferença no diagnóstico daquele paciente. E isso de ouvir e, sabe, chegar num diagnóstico, saber tratar e mudar o rumo daquela vida, me encantou na medicina. E isso me encanta até hoje. Vamos pra mais perguntinhas. O que menos gosto na medicina? Eu não vou falar que eu não goste, mas é uma coisa assim que as pessoas têm que aprender a lidar. A gente acaba por uma rotina muito cansativa. Porque a gente fica horas e horas estudando. Que nem hoje em dia, eu acordo 4h20, estudo das 4h20, as 5h30, 6h. Porque é o tempo que eu estou tendo. Eu estou otimizando o meu tempo pra estudo. Então, tipo assim, às vezes a gente acaba perdendo coisas legais na sua vida. Tipo assim, acaba perdendo aniversário de parente. Pra quem mora no interior e vem pra cidade maior pra estudar, acaba ficando longe da família. Acaba perdendo aniversário. Perde eventos familiares. Perde o convívio com a família. Então, tipo assim, muitas pessoas falam, nossa, é lindo fazer medicina. Mas tem muita doação e você se priva. Não se priva, mas você acaba não vivendo momentos com a sua família e com amigos queridos. Então, eu falo assim, a medicina é muito bom. Só que ela também te leva um pedaço da sua vida. Viver com qualidade, viver com equilíbrio, é uma coisa que o acadêmico de medicina ou médico não sabe viver. Ele é muito intenso naquilo que ele vive. É uma faculdade realmente, gente, que é muito pesada. Ela é pesada, mas eu creio que com disciplina, ritmo e constância, você vai longe e você consegue fazer. Eu sempre que me pergunto assim, Kali, vale a pena fazer medicina? Eu sempre falo, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você fazer aquilo que você gosta. Não só na medicina, no direito, letras, matemática. Se você está fazendo aquilo que você gosta, sim, vale a pena. Então, vá atrás do seu sonho. E eu falo, gente, nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos. Vá atrás. Na minha sala tinha gente com 40, 50 anos. E eu falo, nossa, parabéns. Porque tem gente com família, três filhos pequenos e criando. E eu acho a minha vida difícil, já achava, né? Mas, gente, sempre tem pessoas que superam. Então, se você tem um sonho de fazer medicina, vá atrás. É possível. Bom, também me perguntaram qual é a parte mais legal da medicina. A parte legal, gente, também, fora os atendimentos, é o Intermed. Pra quem não conhece, né, gente, o Intermed são os jogos entre faculdades que ele acontece duas vezes no ano. Aqui onde eu moro tem dois tipos de Intermed. Intermed Pantanal, Intermed CO. O Pantanal é só aqui da região do Pantanal. O Intermed CO é que pega todo o Centro-Oeste. Gente, jogos são maras. Eu sou atleta, né? Fui atleta, agora não sou mais. Joguei por muito tempo handball e eu sempre jogava pra defender a minha faculdade. Tem o medalha, a gente ganha copo, ganha camiseta. É muito, muito, muito legal mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo tem que participar. E outra coisa, gente, não se pile. Participe de todos os eventos que a faculdade, sabe? Participa mesmo, gente, porque o tempo passa e esse período não volta. Participe de festa. Aqui na minha faculdade tem festa de segunda, que é uma festa pra receber os calouros. Participe de caloradas, participe de Intermed, participe de tudo. Vale a pena a experiência. Depois você vai ter história pra contar pros seus netos. Então vale a pena o Intermed. E por último, gente, a última perguntinha que fizeram pra mim. O que tem por trás da medicina que não te contam? Por trás da medicina, gente, que é lindo, maravilhoso, todo mundo fala. Mas por trás da medicina tem muita dedicação, disciplina, estudo. E olha, tem que ter objetivo. Se você não tiver esse mínimo de coisas que eu falei pra você, gente, você não vai ter êxito. Pode até terminar, mas você tem que ter determinação, tá? E muito objetivo. É aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Você realmente quer mudar a vida das pessoas? Por isso eu falo, gente, medicina é lindo, mas tem muita abdicação. Você vai abdicar do seu tempo. Às vezes tem pessoas como eu, que abdiquei da minha saúde mental. Agora eu estou recuperando ela um pouco. Mas, gente, tudo é doação. Na medicina eu falo, é doação. Então se você está afim de se doar pelo próximo, embarque nessa comigo, que a medicina sim, vale a pena, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma perguntinha sobre medicina, pode deixar aí que eu respondo pra vocês. Um beijão. Até mais!